Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Por favor, não deixe Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atraja Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Pode balançar Só escuta o chiado da chinela Fica amor Por favor, por favor, não deixe Por favor, não deixe Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atraja Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar Te pegar, te abraçar e te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti